É que, no final das contas, o festival acaba se resumindo em entregar uma experiência para o consumidor, para o público. Você desloca, você vai tirar o seu dia, o seu final de semana, para ir para um lugar diferente, você quer curtir tudo o que puder. E essa é a missão do patrocinador também, é ele fazer a marca dele proporcionar. Eu acho que esse é o ponto. Isso acaba sendo uma grande praça para o anunciante. Até mesmo a gente, que é um festival de pequeno porte, tem atraído um patrocínio que a gente está considerando bem sustentável e significativo. A gente teve o Cicred ano passado, esse ano renovou com eles também com uma cota maior. A Candice Berenice também vai estar lá anunciando. As marcas do grupo da Ambev também, a Beats, entre outras cervejarias. Porque você vê esse é o movimento nacional. Você vê hoje os grandes festivais, Rock in Rio, Lollapalooza, que são transmitidos no show, na Globo. Grandes marcas anunciando. E eu acho que é isso. Hoje está cada vez mais difícil ter a atenção do público. É chamada a indústria da atenção. Então, para o anunciante, para o comerciante que precisa convencer alguém a comprar um produto dele, é toda hora com um milhão de concorrência. Porque no celular, toda hora chega alguém. Então, como é que ele vai se destacar perante essa concorrência, essa barreira que não existe mais? A marca do mundo inteiro consegue chegar para essa pessoa de forma muito direta. E o festival acaba sendo essa principal praça, né? Porque a pessoa foi, está ali, está disposta a conhecer coisas novas, está aberto a se entreter com outras coisas. Então, o anunciante consegue criar lá. Por exemplo, ano passado teve a louvada fazendo um desafio de tirar o alvo. Você acertava, você ganhava lá um show que louvava. Então, você começa a ter esse tipo de interação, né? A gente disse que o Berenice estava lá com a maquiagem ao vivo, né? Fazendo maquiagem nas pessoas e tirando foto. O Cicred estava com um stand para carregar celular. Olha a ideia que é genial. A pessoa acaba o celular, você vai no Cicred, cadastra o lead lá, você carrega o seu celular. Então, para o anunciante, é uma praça excelente. Até ficando barato para ele pagar uma cota muito alta. Porque ele, de fato, vai ter atenção do público, né? Não vai ser algo que ele vai só passar, às vezes, num intervalo de uma novela, de alguma coisa. Ele vai estar ali, o público vai realmente engajar com a marca dele, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade para o setor privado.